Vamos chamar o professor Francesco Tonucci, né? Com muita alegria, com muita alegria, com muito orgulho, com muita satisfação. Vamos recebê-lo aqui. Felizes. Recebemos o professor Francesco Tonucci. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Estávamos fazendo há pouco uma retrospectiva de como as coisas foram acontecendo e da facilidade, da acessibilidade, da simpatia, de todos os nossos contatos com o Francesco. Algo que nos deixou imensamente felizes e tornou um sonho que parecia impossível realidade, né? Tê-lo conosco aqui no dia de hoje. Nesse encerramento da nossa primeira Jornada Nacional de Educação Infantil. Porque quando lembramos e pensamos já a temática da nossa jornada, o seu nome veio imediatamente, né? Bom, então agora o nosso encontro será online. E alguém que dedica a sua vida a escutar as crianças e a causa das crianças, né? Que bonito seria, que importante seria tê-lo nesse momento, né? Então tem tudo a ver e nós somos gratos, professor. Eu vou ler aqui para o pessoal, né? Brevemente, um pouco do seu currículo, né? Resumindo, tá bom? Francesco Tonucci é também conhecido como Frato, é psicopedagogo e chargista. Foi pesquisador do Instituto Psicológico do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália. E mais tarde, diretor do Departamento de Psicopedagogia. Criador do projeto A Cidade das Crianças, iniciado em 1991. Tonucci é conhecido mundialmente por defender a importância das crianças na organização e na vida das cidades. Hoje é uma das vozes mais ativas e influentes no mundo, no que diz respeito à participação social da infância na discussão pública sobre o futuro das cidades. Autor de diversas obras mundialmente conhecidas. Então, aqui nós temos um público que te admira muito e agradecemos por ser esse profissional que nos inspira e continua nos inspirando muito, nos influenciando. Então, vamos passar a sua fala, o seu tema então, ser meninos e meninas em tempos de pandemia. Passamos, então, professor Francesco, a palavra. Muito obrigada, José e Ellison, por convidar-me. Muito obrigada, Patrícia, por me interpretar. E obrigada a vocês que estão escutando. Vamos tentar entrar neste assunto, ser meninas e meninos em tempos de coronavírus. Imagino que a expectativa é de ver como é difícil ser menina e menino nesses tempos de coronavírus. Mas eu acho que é importante refletir sobre, ou começar a refletir sobre o assunto, que ser criança é difícil sempre, e não só por causa do coronavírus. É difícil porque as crianças não são reconhecidas. Escondem um trabalho enorme que estão fazendo desde seus primeiros dias de vida. É muito fácil que nos expressemos diante de uma criança de poucos meses ou poucos anos, e estamos dizendo, não sabe, não entende, não sabe fazer nada, precisa aprender tudo. Temos que cuidar muito dessa criança. Não podemos deixá-lo solo, sozinho. Esses são pensamentos ou discursos que podemos ouvir em casa, na escola infantil, na rua, porque é isso o que tem a ver com as crianças. As crianças são pequenas. Não é o caso de que quando chegam aos seis anos e entram pela primeira vez na escola, os professores pedem que as crianças preencham páginas de cadernos com letras. Páginas de A, páginas de B, ou de palavras. Qualquer palavra, ou não qualquer palavra, porque normalmente são palavras fáceis, não significativas, e sim fáceis de escrever. Adequadas para uma criança que está começando e não sabe nada, está começando a aprender. E eu não digo isso por desconfiar. Eu digo porque tenho os cadernos da minha neta e há poucos anos começou seu primeiro ano de escola. Diante dessa imagem, dessa criança pequena e incapaz, eu tive uma experiência que para mim foi uma revolução, uma descoberta total. Meu filho mais velho tinha três anos e um dia eu ouvi e ele me disse Papai, é descobrito uma surpresa, uma desilusão. Essa criança ia para trás. em vez de aprender, ele estava errando. Mas por uma deformação profissional, eu tentei compreender de onde podia ter saído esse erro, porque em italiano deveria ter sido o descobrido. Porque é uma forma estranha que os adultos não utilizam. E como vocês sabem, as crianças aprendem imitando. aprendem assim, por exemplo, a falar. Mas essa forma não existe na língua italiana adulta. De modo que, depois de pensar por um tempo, eu tive que reconhecer com muita surpresa e um pouco de medo, inclusive, que ele tinha construído isso sozinho. E por que medo? Porque para construir isso sozinho, a única explicação aceitável é que aquela criança de três anos era capaz de conjugar os verbos. E meu filho não era uma criança especial, não era uma inteligência extraordinária, era uma criança, como qualquer outra. E o que significa saber conjugar os verbos? E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque ele precisava saber que em italiano, assim como em espanhol, espero que também em português, os verbos são de três conjugações. Ar, er, ir. E descobrir é da terceira. e corretamente, se podemos dizer entre aspas, ele forma a palavra descobrito. Então, ele aplicou uma regra de forma correta. O que meu filho não sabia é que o verbo descobrir é um verbo irregular. Mas ele tinha três anos. e ainda bem que ele não sabia, porque senão eu não poderia perceber essa descoberta, que para mim foi muito importante e mudou, de alguma forma, toda a minha experiência pessoal antes e profissional depois. é verdade que todas as crianças por volta dos três anos sabem conjugar os verbos. Então, se isso é verdade, podemos imaginar que desilusão, que ofensa poderia ser para essas crianças depois dos três anos, que significa o dobro da sua vida. De três passam a seis. E, de repente, pedem que eles preencham uma página com letras. é uma experiência humilhante. É claro que isso produz um efeito totalmente contrário ao esperado. A escola se apresenta como um lugar que não sabe reconhecer o que uma criança é. E pedem que a criança faça coisas ridículas. De modo que temos duas opções, duas possibilidades. Ou as páginas com letras são alguma coisa boa, ou o que é bom é uma criança de três anos que sabe conjugar os verbos e dizer descobrito. e isso eu acho que é importante que nós percebamos essas duas possibilidades, porque daqui saem duas formas, duas ideias, duas possibilidades de entender a educação. e me ajuda essa tela que não tem nada de eletrônica. Não podem esperar de uma pessoa velha que utilize muitas tecnologias que para mim são bem misteriosas. aqui eu tenho uma curva que eu espero que dê para ver. Uma curva que representa o que eu estava dizendo. E é uma interpretação do desenvolvimento das crianças. Como podemos ver, nessa curva temos uma linha que é o desenvolvimento e a outra linha é a idade. aqui estamos com seis ou oito anos. Como se vê, essa linha azul começa baixa. Significa que as crianças quando nascem são pequenas e continuam sendo pequenas por muitos anos. O que significa pequenos? O que antes diziam, não sabem nada, não sabem fazer, temos que ter cuidado com eles, temos que ajudar, temos que proteger. Tem que esperar, porque as coisas importantes dessa curva vão chegar depois. E percebe-se que a curva sobe rapidamente em torno dos seis ou oito anos justamente quando começa a escola, o ensino fundamental. passando, em uma época, este momento do desenvolvimento era chamado a idade da razão. Ali começava a fazer coisas importantes, aprender letras e números. claro, se for assim a curva, e acho que muitas vezes essa curva representa nossa educação, nossa sociedade, o que pensamos, muitos de nós, ou o que pensam muitas pessoas. por exemplo, com esta curva, entende-se, levando em conta o que eu dizia antes, que as coisas importantes chegaram mais tarde, que cada etapa prepara a próxima, de forma que o infantil prepara para o fundamental, o fundamental prepara para o ensino médio. e explica por que, por exemplo, e eu estou falando da Itália, os professores e especialmente professoras que trabalham na educação infantil, trabalham mais horas do que os do fundamental e recebem menos. E os do fundamental trabalham menos do que o de secundário e recebem menos. de modo que aumentando, conforme vai passando o nível, sobe a importância e a dignidade dos professores nesses níveis até a universidade. Bom, o tempo passa. Não posso falar por muito tempo, mas tenho que dizer uma coisa definitiva. Esta curva está totalmente errada. Eu sinto muito porque repito, isso explica muito sobre os nossos sistemas educativos. Podemos dizer infelizmente explica muito. Muito. Porque está errada. A ciência nos explicou que a curva está totalmente, que a curva é totalmente diferente disso. E sim, continuando com essa metáfora de que é uma forma bem ingênua de representar o desenvolvimento não pode ser científica, uma curva mais parecida com a realidade deveria ser assim. começa antes de nascer e sobe rápida imediatamente depois do nascimento. É interessante notar esta área que é uma área muito grande e significa que a diferença entre as duas interpretações da infância é muito grande. é um grande conflito. Mas nossos professores do século passado do Freud, a Piaget, a Alvigotsky, a Brunner nos explicaram muito bem que é assim. Nos explicaram que os anos mais importantes da vida são os primeiros. que as coisas mais importantes acontecem antes e não depois. De modo que o desafio da educação é não perder tudo o que aconteceu e não preparar para o que está por vir. e as ciências as neurociências modernas estão comprovando que esta curva vermelha corresponde à atividade neuronal do cérebro humano e nunca terá uma intensidade de trabalho de atividade como nos primeiros anos de vida. É claro que isto muda tudo. E nesta reflexão, neste caminho que estamos seguindo, chega o coronavírus. E quando o coronavírus chega acontece uma coisa muito estranha que não tinha precedentes na história. Nossos governos pensam que a única possibilidade é fechar todo mundo em casa. Isso nunca tinha acontecido. Eu tenho lembranças da guerra. Minhas primeiras lembranças são o bombardeio da minha cidade. eu me lembro quando era obrigatório ficar dentro de casa a partir de uma hora da tarde, de uma determinada hora da tarde, mas é diferente. Agora são meses e estamos fechados em nossas casas, a família inteira, ou sozinho, como no meu caso, por três meses sem ver ninguém, longe dos meus filhos e dos meus netos. E quando tudo se fecha como forma de proteção, começamos a refletir que tudo sempre não se pode. Então, as pessoas começam a dizer que as pessoas precisam trabalhar e como fazer isso? Bom, permitiram que uma pessoa de cada família saísse, possivelmente, uma vez por semana para ir para fazer compras. As pessoas precisam comer para trabalhar. Então, é uma coisa muito rígida. E depois, isso significava que os mercados estavam abertos. Significava também que os meios de transporte para chegar até esses lugares eram permitidos. e as indústrias que produziam produtos alimentícios também continuavam funcionando. Toda uma cadeia. Depois, começaram a dizer sim, mas essa não é a única necessidade irrenunciável. Também temos que nos informarmos. e permitiram a saída dos jornais e que as pessoas pudessem sair todos os dias para comprar jornal. Depois, surgiu a questão dos fumantes. Precisavam comprar cigarros. Podia-se pensar que seguramente não é uma coisa que, em termos de saúde, não é algo positivo. Poderia-se aproveitar essa situação para dizer bom, você tem que parar de fumar. Mas não. Reconheceram o direito dos fumantes de sair para comprar cigarros. Então, podiam sair para comprar. Depois, começou e, por fim, falou-se dos cachorros. Entendo que para os donos dos cachorros têm responsabilidades com esses animais. e tinham que satisfazer suas necessidades. Por isso, tinham que sair todos os dias por um tempo para passear com o cachorro e que ele pudesse fazer suas necessidades fora de casa. E as crianças? Das crianças, ninguém se encarregou. Ou melhor, o único direito que foi perdido para o coronavírus parece que é o número 28, o direito à escola. Mas de uma forma muito estranha, uma criança da Argentina disse que na escola só sobreviveu aquilo que eu não gostava, que era a lição. efetivamente o que sobreviveu da escola foram as aulas e as lições. Perdeu-se o que as crianças mais gostavam, que eram os amigos, o recreio, a entrada, a saída. Tudo isso foi perdido. E vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco. porque agora eu acho que temos que refletir um pouco sobre os direitos perdidos. Eu acho que havia dois direitos que nossos governos deveriam defender como direitos irrenunciáveis da infância. O direito a se encontrar com amigos, o direito de brincar e o direito de ser ouvidos. Os dois primeiros entram no artigo 31 sobre o direito a brincar ao tempo livre e a brincadeira e ao brincar e no segundo no artigo 12 que diz que as crianças têm direito a ser ouvidas a expressar sua opinião cada vez que sejam tomadas as decisões que os afetam. e continuam dizendo que as opiniões das crianças devem ser levadas em conta. Bom, eu acredito que todos os governos do mundo tomaram muitas decisões que afetaram as crianças sem consultá-las e isso é ilegal. Eu acho que o direito a se encontrar com os amigos, o direito a ser escutado e o direito a brincar deveriam ser direitos reconhecidos e irrenunciáveis como comer e até mais ainda muito mais do que o direito aos cigarros ou pelo menos como os cachorros. Por favor. Isso significa que nossos governos e suas comissões científicas deveriam pedir não se as crianças poderiam sair ou não e como assim como foram resolvidas as questões das outras saídas necessárias criando regras colocando limites mas não dizendo que não se pode porque as crianças precisam disso e acredito que era possível fazer isso e voltamos por exemplo ao uso das plataformas aqui voltamos a questão da escola a escola utilizou plataformas que sabemos que não chegaram a todos mas foi uma tentativa de fazer um esforço enorme em todos os países para que a maioria das crianças e das meninas e das meninas das escolas pudessem continuar a atividade escolar qual foi a atividade escolar foi a do programa a do livro de texto foi a das lições de casa dos deveres e eu não acho que isso tem algum sentido a escola italiana tomou como lema a escola a escola não para e eu me perguntava como é que a escola pode não parar o mundo inteiro parou onde a escola quer ir o que significa não parar significava simplesmente que continuava com o seu programa de forma de forma que enquanto as crianças eram bombardeadas por imagens horríveis dos velhinhos morrendo de forma incrível dos números de mortos que eram levados e não havia lugar nos cemitérios não havia possibilidade de fazer uma despedida tudo isso que vimos por dias e dias por meses enquanto tudo isso acontecia estava presente porque é claro que as crianças dentro de casa fechadas com seus pais não podiam evitar ver tudo isso e a escola continuava falando de Napoleão da Groenlândia da fotossíntese clorofílica do assunto que tivesse no currículo continuava em frente isso não faz sentido uma menina de Lima dizia é bom estou encontrando não podíamos entender nada porque estávamos na escola Elisa tem nove anos e disse essa frase dramática não podíamos entender nada porque estávamos na escola claro se a escola vai para frente com o seu programa segue em frente com o seu programa nós em nosso pequeno projeto internacional quando começou todo esse desastre eu pensei em mandar uma mensagem para os prefeitos das cidades que aderem ao nosso projeto que são como 200 cidades em vários países da Itália da Espanha e da América Latina para que convocassem conselhos de crianças que são grupos de crianças que trabalham as ordens a serviço da prefeitura como assessores do prefeito para dar seu ponto de vista e eles fizeram isso e as crianças foram convocadas os conselhos foram convocados com essas mesmas plataformas mas de outra forma não para que as crianças ouvissem o prefeito falar ou e sim ao contrário para escutar as crianças para dar a palavra às crianças para saber como estavam passando por isso como estavam vivendo o que entendiam e o que propunham como mudanças como propostas de ideias e saíram muitas ideias e falando com crianças da Itália da Espanha de vários países da América Latina inclusive do Brasil as crianças expressaram dizendo três coisas muito claras e muito homogêneas tinham saudade dos amigos isso foi o mais difícil gostavam de estar em casa com seus pais tanto tempo e estavam cansados de fazer lição e cansados e entediados de assistir aulas numa tela esse é um diagnóstico muito interessante eles precisavam dos amigos as plataformas podiam ser meios para se encontrar com amigos mas isso aconteceu muito pouco a escola poderia fazer isso em vez de colocar as crianças para ouvir a professora colocá-los numa situação de diálogo entre eles ou de brincadeira eles gostavam de estar com os pais e daí surgiu uma proposta quase que é um senso comum se as crianças estão bem em casa estão o dia inteiro em casa estão cansadas de fazer lição o melhor que podemos propor para a escola é que pare um pouco suspende o programa deixar as tarefas de lado e se dedica à casa das crianças peça aos pais que ajudem como assistentes da escola de alguma forma e considerem a casa como laboratório escolar para aproveitar aquilo que se vive em casa que se vive em todas as casas limpar passar roupa costurar botão pegar botão cozinhar escrever receitas depois de ter experimentado um prato rever fotos para reconstruir a história das crianças observar uma planta em um vaso procurar novas brincadeiras e jogos ou antigos pedindo por telefone aos avós perguntando buscando um canto da casa para se esconder ler um livro juntos a família inteira meia hora por dia sempre no mesmo horário e no mesmo lugar criar uma cerimônia de leitura como um teatro observar pela janela observar o céu de dia de noite com diferentes condições climáticas tudo isso não é para passar o tempo mas como lição como novas lições que a escola proponha para trabalhar para trabalhar com essas tarefas de um ponto de vista escolar enfrentando os resultados aprofundando nos conteúdos muitos fizeram isso em alguns países os governos assumiram isso na Argentina por exemplo depois de uma palestra que fizemos juntos o ministro de educação e eu criaram uma apostila que estão distribuindo em dezenas de milhares de cópias para as crianças e os pais e professores como forma de propor essa ideia da casa como laboratório eu acho que é uma ideia simples mas que tem alguns valores importantes porque enquanto as tarefas muitas vezes propõem dificuldades na casa porque muitas vezes os pais não podem ajudar as crianças especialmente aos que mais precisam porque não sabem às vezes sabem menos do que seus filhos que já sabem pouco e acho que a escola deveria se preocupar especialmente por essas crianças desses últimos não dos bons não dos nossos filhos que tem que tem famílias capazes de ajudá-los e de desenvolvê-los a escola deve ter o papel que a sua constituição diz quando diz no artículo artigo 205 que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade tendendo ao pleno desenvolvimento da pessoa a sua preparação para o exercício da cidadania em sua qualificação e sua qualificação para o trabalho e continua no artigo 28 assegurando o acesso aos níveis mais elevados de ensino e pesquisa e criação artística de acordo com a capacidade de cada um é muito importante isso não diz segundo as capacidades de seguir os programas da escola aqui a capacidade de cada um entende-se que é sua vocação e esse tema é retomado no artigo 29 da convenção dos direitos da criança que é uma lei de alto nível jurídico que se coloca justo abaixo da constituição e antes das leis nacionais federais e o artigo 29 diz que os estados convêm que a educação da criança deve ter como finalidade favorecer o desenvolvimento do indivíduo e o desenvolvimento de suas faculdades e suas atitudes mentais e físicas em toda a sua potencialidade não sei se fica claro toda a educação familiar e escolar desde muito pequenos até terminar o processo até o final da universidade deve estar deve ter como objetivo desenvolver as atitudes que coincidem com as capacidades das quais a sua constituição fala coincidem com as inteligências múltiplas de Garner ou com o elemento de Robinson ou com o brinquedo preferido do qual fala mais poeticamente Gabriel Garcia Marques ou podemos dizer vocações ou podemos dizer o motivo pelo qual a gente nasce a escola deveria ter isso como seu objetivo principal que cada um possa desenvolver aquilo que tem que para fazer isso a escola não pode continuar seguindo em frente com seu próprio programa sem levar em conta o que vai acontecendo no mundo o que as crianças estão vivendo e de como cada um está recebendo isso está reagindo a isso conforme suas características seus sentimentos suas atitudes e isso os bons professores sempre souberam os bons professores sempre fizeram isso e já eu muitas vezes cito um amigo um bom amigo que eu tive a sorte de ter e que não foi só um grande amigo mas um professor ele se chamava Mario Lodi nos deixou há alguns anos depois de uma semana de escola no primeiro ano do primário ele escreveu para os pais uma carta dizendo depois de uma semana com seus filhos posso afirmar que todos são de inteligência normal com todas as diferenças devidas aos diferentes itinerários de cada um portanto a partir de agora posso dizer que se não acontecer nada de errado todos estão aprovados de agora até o quinto ano que na Itália é o último do ensino fundamental depois de uma semana do primário ele promete a aprovação até quinto ano com a garantia de que conseguirão a preparação mínima prevista dentro dos programas do ministério se isso não vai acontecer a culpa vai ser do professor por não ter colocado em prática as técnicas de educação adequadas para desenvolver ao máximo as atitudes naturais e as inteligências das crianças esse é um bom professor essa é uma boa escola eu acho que é o objetivo da escola a escola tem que aprovar tem que promover porque a constituição coloca isso como um dos remédios para conseguir a igualdade nossos países democráticos todos nossos países democráticos prometem que os cidadãos são iguais mas não é verdade é só uma promessa não é uma realidade de modo que nossos países se comprometem a realizá-la a fazer todo o possível para realizá-la e a escola tem um papel muito importante neste compromisso e a escola deve promover todos especialmente os últimos não porque sejam bons alunos mas porque é bom o professor porque é boa a escola e é capaz de procurar as formas adequadas para que cada um desenvolva suas capacidades até o máximo de suas possibilidades porque sejam bons alunos como dizia outro grande educador italiano Dom Milani um padre que dedicou sua curta vida à educação porque se não a escola vai ser como um hospital que cura os saudáveis e rejeita os doentes e essa é uma escola que não não funciona que não responde não atende as necessidades da nossa sociedade e não atende as necessidades das crianças e agora vamos nos preparar para a abertura eu já sei eu sinto que sinto que no Brasil continua estando numa situação muito difícil nós também não estamos fora de perigo parecia e íamos entrando novamente mas já vamos entrando novamente em perigo mas é claro na Itália as escolas abriram aqui eu acho que temos que levar em conta pelo menos algumas recomendações a primeira é uma coisa que me me dá muito problema muita preocupação estamos discutindo muito está se discutindo muito quanto as crianças perderam nessa longa quarentena e como podemos recuperar isso já se pensou inclusive em organizar o próximo ano escolar em duas partes uma primeira parte de recuperação do programa perdido ou não desenvolvido completamente e uma segunda parte para o novo programa do ano seguinte então por que não fazemos isso eu espero que não façamos isso estou aconselhando a fazer exatamente o contrário vamos pensar o que as crianças de todas as idades ganharam nesse longo isolamento nessa experiência estranhíssima que esperamos que seja a única de suas vidas mas nessa experiência muito forte que viveram dentro de suas casas com seus pais inventando coisas novas enfrentando-se a um espetáculo impressionante com um mundo de dor sofrendo de forma que experimentaram coisas novas a dor a solidão e junto com isso aprenderam coisas novas aprenderam a fazer coisas aprenderam a esperar aprenderam a passar o tempo aprenderam a se entediar ou a sair do tédio a estar tanto tempo com seus pais buscando formas novas falando com eles inventando coisas construindo coisas tudo isso é um material precioso que não podemos perder e eu acho que a escola deveria dedicar um tempo generoso muito tempo um mês dois meses não é tempo perdido para que as crianças possam recuperar essas experiências e colocá-las na mesa e trabalhar trabalhar essas experiências com a competência dos professores tratando novamente como lição como novas tarefas não tarefas para serem esquecidas e sim para não serem esquecidas não digo sessões de psicoterapia estou falando da escola ninguém tem capacidade de trabalhar isso profundamente nós vamos tratar isso como fatos como experiências enfrentando uma com a outra certamente haverá nuances diferentes e isso será uma grande contribuição a segunda proposta que eu acho que é muito importante é que as crianças sejam protagonistas o artigo 12 da convenção dos direitos da criança diz que as crianças têm direito a expressar sua opinião temos que tomar muitas decisões que vão afetar as crianças elas terão que respeitar regras manter a distância usar máscara lavar as mãos perfeito as crianças têm que estar na mesa onde são decididas essas medidas eles não podem ser só os destinatários de decisões que chegam e ninguém sabe de onde porque diante de regras impostas as crianças tentam transgredir nós sempre fizemos isso todos fizemos isso seria importante nos lembrar de nossas infâncias e como era divertido transgredir as normas com cuidado com inteligência e agora que essas normas têm a ver com a saúde e de uma forma intensa acho que o mais importante seria criar mesas de trabalho onde em torno da mesma mesa sentem-se a cidade a escola a família e os alunos ali buscam-se as normas definem-se as regras se todos estão em torno da mesa e participam e compartilham a necessidade dessas regras as regras vão ser respeitadas e as crianças vão garantir que outras crianças respeitem essas regras e acho que seria muito importante que todas as escolas tenham um conselho de alunos assim como nós estamos propondo nas cidades de ter um conselho de crianças que acessorem a prefeitura o prefeito para oferecer seu ponto de vista para que a política dos administradores seja uma política democrática que leve em conta as necessidades de todos e não só dos adultos e isso é respeitando o artigo 12 da convenção devem ter uma forma de consulta dos alunos para que seja legal uma escola que não tem uma forma de consultar os alunos é ilegal de forma que acho que é importante criar conselhos de alunos em todos os níveis escolares com presença de crianças em meninos e meninas em igual número de todos os níveis para que se encontrem frequentemente eu diria até que semanalmente com o diretor da escola para discutir analisar como vão como funcionam ver se as coisas estão funcionando sendo respeitadas como intervir se não forem respeitadas fazer isso juntos essa será uma grande escola de democracia e de existência e a escola precisa de uma e de outra coisa e só para terminar porque depois se quiserem podemos dar um tempo para perguntas assim como aos professores eu recomendo que escutem as crianças que é o motor fundamental de uma boa escola uma escola é boa se se funda não só não tanto pelos alunos escutarem os professores mas os professores escutarem os alunos senão seria impossível reconhecer as atitudes de cada um que a lei disse que devem ser que deve ser o objetivo da educação e para os pais eu peço que confiem em seus filhos eles merecem mais do que normalmente nos damos hoje em dia está sendo difícil deixar as crianças mas as crianças precisam de autonomia porque senão não conseguem crescer não conseguem se desenvolver assim como precisam de suas capacidades desenvolver suas capacidades como precisam só quando elas são livres é que podemos conhecer só se deixamos que saiam de casa para brincar com os amigos podemos conhecer sua vida através do que relatam já sabemos que não vão contar tudo como nós também não contamos tudo para nossos pais porque lá fora de casa a experiência mais importante da vida é vivida a que faz com que a curva suba tão rapidamente nos primeiros anos de vida então para os pais eu aconselho quase como um presente da quarentena quando se pode abrir a porta de casa e deixar seus filhos dentro desse longo tempo quando eles puderem sair sozinhos esse vai ser um presente vocês deixem eles saírem sozinhos esse vai ser um grande presente para as crianças de modo que possam se lembrar desse tempo tão duro de isolamento mas que levou a um presente o presente da autonomia muito obrigada nossa uma fala inspiradora muitos comentários no chat de agradecimento de gratidão de reflexões muitos comentários acerca de autonomia das crianças acerca da preocupação com o retorno pós a pandemia e selecionamos algumas perguntas gostaríamos de poder contemplar mais pessoas mas eu tenho certeza que uma boa parte das pessoas vão se sentir também contempladas com as perguntas o professor Tonuti vai responder então a partir de agora então nós temos uma pergunta da Rosane Romanini que ela diz no Brasil com as escolas fechadas muitas crianças estão com parte de seus direitos violados alimentação proteção sem espaços para brincar qual seria o papel da escola nessa situação para defender os direitos das crianças eu acho que como eu disse antes um pouco mas eu vou retomar eu acho que a escola deveria se colocar ao lado das crianças do seu lado interpretar o que elas precisam e oferecer isso com certeza as crianças nesse momento não precisam continuar com o programa escolar não é uma necessidade elas precisam elas precisam se conectar com seus amigos a primeira proposta que eu faço é banal mas é estranho que não tenha sido aproveitada quase em nenhum lugar sim em alguns casos mas são poucos utilizamos as plataformas onde é possível onde é possível para que as crianças se encontrem entre elas que a sala que a aula se reconheça como um conjunto de amigos o adulto pode estar presente mas seria interessante que em alguns momentos não esteja agora durante meia hora vocês fazem o que quiserem que eu vou sair e que saia mesmo com honestidade e deixe que as crianças possam viver uma experiência social entre elas temos experiências de conselhos de crianças na Argentina na Espanha na Itália também onde as crianças aproveitaram as plataformas para inventar brincadeiras elas brincam dentro das plataformas isso pode ser outra proposta que a escola ofereça a seus alunos eu normalmente não concordo com uma escola onde se brinca porque eu respeito tanto a brincadeira o brincar que eu considero como um assunto no qual os adultos quanto menos entrem melhor é uma questão que devemos deixar para as crianças por isso por isso há muito tempo eu digo que o verbo único conectado com o brincar é o verbo deixar não se pode nem acompanhar nem ensinar nem vigiar é que há que se deixar deixar sair deixar tempo deixar espaço mas neste caso como as crianças estão reclusas fechadas em casa a escola pode quando tem esses meios poderosos como essas plataformas oferecer isso para que as crianças vivam momentos sociais e não por favor discuta simplesmente do que pensa seu professor ou sua professora de acordo com o livro de texto de forma que eu acredito que neste momento a escola deveria se colocar em diálogo e o que eu dizia antes quanto a casa como laboratório é exatamente uma escolha que muitas escolas tomaram ouvindo essa nossa proposta pedindo ajuda aos pais criaram-se criou-se uma aliança nova entre família e escola para que as atividades que todas as famílias continuam fazendo porque antes dizia-se que a didática à distância não se resolveu não resolveu a questão porque as diferenças sociais se mantém muitas crianças não têm acesso à internet muitas crianças não tinham não tinham se condição dentro da família e e ao caso são sempre as mesmas crianças são os últimos mas também nessas casas o mil continua-se cozinhando continua-se limpando continua-se havendo plantas em vasos que podem ser observadas essas atividades são presentes estão presentes então trabalhar sobre elas é uma forma de uma escola democrática a Jennifer Costa pergunta como aconteceu esse retorno nas escolas infantis foi gradualmente ou todos voltaram ao mesmo tempo como as escolas organizaram os seus espaços pelo que eu sei eu agora estou morando bem isolado num povoado pequeno mas as informações que eu tenho é que a escola educação infantil teve menos limitações do que os outros níveis de escolarização considera-se como uma pequena bolha um grupo de crianças que não é a classe inteira mas um grupo de crianças com um adulto formam como se fosse uma família de forma que dentro desta família há bastante liberdade de movimento de encontro de contato também e o único que se que evitam é que entrem em contato várias bolhas várias famílias vários grupos e me pareceu uma medida interessante e parece que está funcionando mas está funcionando é uma forma um pouco otimista de dizer porque a escola começou faz uma semana ou dez dias de forma que temos que esperar para ver se se esse retorno dos alunos são milhões de pessoas que voltam à escola se isso não produz uma nova um novo aumento dos contágios realmente estamos vivendo na Itália um aumento não tão forte como em outros países europeus como a França a Espanha e a Inglaterra mas também estamos tendo um aumento pronunciado de casos e constante agora o efeito da volta à escola quanto a isso vai ser visto daqui a uma semana ou duas mas eu acho que é certo pensar que os mais novos têm menos possibilidades de contágio podem ter uma experiência mais aberta eu estou propondo por exemplo que as escolas é que as escolas nesse momento precisam de espaço mas o que me incomoda muito é que estão pedindo as cidades espaços vazios para ocupar mais espaços para dividir as turmas e eu proponho duas ideias uma que a cidade ofereça espaços cheios não vazios que significa lugares e oportunidades para que grupos de crianças vivam experiências concretas distintas em lugares diferentes da cidade visitando fábricas visitando museus mas fazendo atividades organizadas por essas entidades de forma que faça a ideia de que a escola também se faz fora da escola e podem ser professores também pessoas que não são professores podem atuar como professores empresários pessoas que trabalham em museus em editoras de livros temos exemplos faz tempo que na Itália fazemos um apoio às escolas como por exemplo as crianças de uma cidade do norte como Turim iam à padaria às sete da manhã para fazer o pão cozinhar o pão assar o pão e levar quentinho para ir a pé até a escola era uma experiência a escola se quiser ela pode aproveitar o pão é um assunto sobre o qual pode-se trabalhar de vários pontos de vista de muitas matérias e eu acho que outra ideia que eu estou propondo é que as ruas em volta das escolas fiquem fechadas no tempo que as escolas estão funcionando fechadas para o trânsito que sejam espaços de respeito da escola a escola de forma que a escola em todos os níveis do infantil fundamental ensino médio tenha um espaço muito mais amplo de competência e que as crianças possam sair para as ruas para fazer recreio para fazer educação física ou para ter aulas organizando esses espaços eu acho que pode ser uma ideia linda de que em volta das escolas há um espaço de respeito um bolsão sem ruído sem poluição não há perigo bem eu acho que são possíveis experiências nascidas com a desculpa de um vírus mas que podem continuar depois como atos de respeito e de cuidado com a educação muito bem muito bem então vamos a mais uma pergunta acho que a última a Laura Oliveira ela diz Tonuti a sua fala foi inspiradora como o senhor percebe o retorno às aulas eu acredito que o professor Tonuti já falou um pouco mas como o senhor percebe o retorno ou como a escola a família e o governo poderiam organizar uma volta segura mas também afetiva bom estamos um pouco volvendo ao bom vamos voltar um pouco aos mesmos temas e com razão porque é o que nos preocupa assim como saiu espontânea e de senso comum pensar que dentro da quarentena a escola fazia sentido que a escola suspendesse seu programa e se dedicasse às atividades domésticas porque a casa é o mundo e continua para vocês sendo o mundo das crianças agora quando se reabre a porta da casa e a porta da escola o que era a casa eu acho que deveria chegar a ser a cidade a cidade como laboratório da escola essa era um pouco a ideia que tentei descrever um pouco rápido demais antes quando eu disse que a cidade pode oferecer para a escola não espaços vazios para dividir para distanciar as crianças mas espaços cheios com propostas concretas e propostas educativas eu dizia que na Itália essa experiência nós já fizemos nos anos 70 faz muito tempo quando estava se experimentando nos primeiros anos de experimentação do que chamamos de tempo cheio que eu não sei acho que é jornada período integral que eram oito horas de escola e os bons professores que tinham começado essa experiência de forma experimental como apoio às crianças que tinham mais necessidade os filhos dos fabricantes dos imigrantes do sul da Itália que trabalhavam nas fábricas dessa cidade muito industrial que é Turim esses professores estavam convencidos que as crianças não poderiam estar oito horas sentadas dentro da sala hoje em dia infelizmente a maioria dos professores dos alunos italianos passam oito horas sentados dentro da sala de aula de aula e ninguém se preocupa por isso mas esses professores se preocupavam e pediam ajuda a pediram ajuda à cidade e a cidade respondeu dizendo bem vamos nos preocupar e convidou as entidades públicas e privadas a se oferecer com propostas com recursos com experiências para que as crianças pudessem viver não só na sala de aula mas também em vários lugares da cidade para viver experiências diferentes como a que eu dizia da padaria isso eu acho que deveria ser uma das possibilidades da abertura a outra que eu continuo insistindo é que as crianças se desloquem sozinhas que elas possam ir para a escola sem adultos esse seria outro presente que poderíamos dar para as crianças e outro presente que poderíamos dar às cidades porque com essa medida aparentemente simples conseguimos muitos resultados primeiro que evitamos muitos carros em movimento com menos automóveis temos menos poluição há menos perigos é interessante notar que neste momento pensando no transporte muitas famílias dizem bem nós vamos levá-los porque vai estar mais tranquilo mais seguro não é muito mais seguro quando as crianças vão a pé claro se a distância permite se não permite que seja perto mas que não leve até a escola porque as crianças para elas também é importante que elas tenham uma atividade física antes de começar a aula existem pesquisas que dizem que que a atenção das crianças é muito maior quando elas chegam a pé e não de carro com os pais ou com transporte público e as crianças precisam recuperar a autonomia pelo motivo que eu estava dizendo porque precisam voltar a brincar livremente e não acompanhados pelos pais e claro outro elemento que eu proponho para a abertura mas eu entendo que não é algo essas propostas que eu dei agora se a cidade estiver disposta podem ser implementadas se uma cidade estiver a prefeitura estiver disposta ela pode oferecer lugares lugares pode fechar as ruas em volta da escola proponer que as crianças se desloquem sozinhas tendo um controle geral das ruas se for necessário mas não tanto por outro lado a escola deveria refletir sobre se faz sentido voltar a ser a mesma escola de antes a questão é que a escola de antes não funcionava nós temos uma porcentagem de crianças que se entediam enormemente com certeza mais do que a metade as crianças que se entediam não aprendem ou aprendem pouco muito menos do que a escola propõe e espera se é assim significa que a escola não funciona se as crianças estão entediadas a culpa não é das crianças nunca e a escola precisa se perguntar e se as crianças estão diante dos professores escutando-os vai ser difícil que desenvolvam seu brinquedo preferido não conseguem nem descobrir qual é esse brinquedo isso precisa de uma reflexão mais profunda de como deveria ser uma escola para conseguir os resultados que a lei propõe não os programas curriculares a lei seria muito importante por exemplo que em vez de salas a sala a escola tivesse laboratórios e oficinas que proponham muitas atividades diferentes correspondentes a distintas linguagens de forma que seja possível para cada uma das crianças encontrar aquilo de que gostam e se dedicar especialmente a isso porque esse será seu brinquedo preferido na vida e esse pode ser o melhor nesse brinquedo nessa coisa claro que se esperarmos que todos sejam os melhores em português e matemática o desastre escolar vai continuar para todos os alunos que estamos perdendo porque claro é uma seleção muito estreita eu acho que essas são algumas propostas repito esta última é complexa precisa de uma elaboração a escola deveria refletir sobre a questão de passar a ser uma escola de salas para ser uma escola de laboratórios e isso não é fácil mas eu conheço algumas experiências onde está funcionando muito bem maravilhoso maravilhoso raciocínio professor Tomuti gratidão imensa cada palavra foi escutada com muito carinho aqui por todas as pessoas no momento chegamos a 700 pessoas quase no auge todas estão aqui mandando agradecimentos refletindo sobre suas palavras e eu vou rapidamente aqui porque a gente sabe que na Itália agora já são mais de 10 horas da noite quase 11 horas da noite na Itália fiz um pequeno mapa mental preparamos um pequeno mapa mental para falar algumas palavras professor Francisco Tomuti e aos participantes da jornada algumas palavras que foram as palavras força dessa jornada que começou na quarta-feira e não por acaso encerra com a sua conferência ela foi pensada estrategicamente para ser o encerramento por conta de que ela consegue aglutinar ela consegue concentrar tudo aquilo que a gente veio estudando e debatendo ao longo dessa semana de uma forma entrelaçada de uma forma conectada ela faz um fechamento brilhante algumas palavras que foram a tônica da nossa jornada começar pelo título que é infâncias na escola a escuta das crianças e a educação da sensibilidade diálogo sobre o cotidiano protagonismo e linguagens então as palavras que estiveram em alta foram escuta sensibilidade poética voz das crianças documentação pedagógica com a criança no centro participando ativamente de forma contextual de forma histórica criança e a natureza essas conexões da criança com a natureza professores investigadores mas professores que instigam as crianças a desenvolver a sua própria capacidade de busca em cima da confiança que o senhor tanto comentou conosco na sua fala falamos um pouco sobre a diferença entre o medo e a segurança vivemos num tempo em que a segurança ela precisa ser respeitada mas é diferente de uma cultura de medo que acaba levando para a criança ou deixando transparecer para a criança uma falta de confiança e a falta de confiança com a falta de escuta ela leva a uma série de problemas da sociedade moderna a dificuldade de empatia a dificuldade do olhar do próximo a dificuldade da compreensão do mundo de uma forma mais ampla inclusive tolindo a capacidade de desenvolvimento do sujeito porque se a criança acredita que não tem potencial ou ela é criada de uma forma ela é educada ela é conduzida de uma forma onde ela se limite isso vai repercutir por toda a vida dessa criança e consequentemente em todos os aspectos da sociedade então esse pequeno mapa mental que termina em pertencimento como palavra força e que tem a ver com a história de a gente criar cidades amigas para as crianças como seu projeto lindo na Itália da cidade para as crianças em todo o mundo nós precisamos disso aqui na nossa cidade no Rio Grande do Sul no Brasil a gente viu que os espaços que foram criados alguns espaços públicos praças onde levaram para as crianças a possibilidade de resgatar brincadeiras de estar ao ar livre isso fez uma grande diferença para a cidade como um todo não só para as crianças mas principalmente para as crianças e assim também só aproveitando como o professor Francesco Tunucci sempre comenta que uma cidade adequada à infância é uma cidade certa para todos estamos muito gratos professor Francesco foi uma contribuição enorme a nossa jornada e a todas as pessoas agradecemos muito e enviamos um grande abraço até mais hasta vamos tchau 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 tchau